Olá, vamos começar a gravação da aula de numeral, primeira etapa do PSC. Vamos lá, primeiro conceito de numeral. Numeral é a palavra que dá a ideia de, adivinha, número. Ok? A palavra da língua portuguesa que vai indicar uma quantidade, uma ordem, uma multiplicação ou uma fração, uma divisão. Bom, a partir dessa ideia de número, o numeral é classificado a partir de quatro maneiras. A primeira maneira é quando ele indica a quantidade. Quando o numeral indica a quantidade, ele vai ser chamado de cardinal. Ok? Quando eu digo, por exemplo, choveu durante quatro semanas. Tem uma palavra aqui que indica número. Que palavra é essa? Esse quatro que está bem aqui. E ele dá a quantidade de semanas em que choveu. Então, o quatro vai ser o numeral cardinal. Beleza? A segunda classificação do numeral é quando ele indica a ordem. Quando ele indica a ordem, ele recebe o nome de ordinal. Não é ordinário, é ordinal. Por exemplo, o terceiro. O aluno da fila era mais alto. Qual é a palavra que indica número aqui? É o terceiro. Só que esse terceiro não indica a quantidade de alunos que eram mais altos. Indica a ordem dos alunos. Como assim a ordem? Bom, é a posição que o aluno ocupa. No caso, ele ocupa a terceira posição em relação aos mais altos da fila. Aí, ele recebe o nome de numeral. Ordinal. Tá bom? É a posição que ele ocupa na fila. E depois de indicar essa posição, dá uma característica dele. É dizendo que ele é o mais alto dessa fila. Ok? Então, a gente tem o movimento aqui pra cá e o movimento pra cá. Reparem que tudo gira em torno da fila. Aqui em cima, o que interessa é dizer o número de semanas em que choveu. Aqui embaixo, não. Eu preciso posicionar esse aluno em relação à fila pra poder dar a característica desse aluno. Ok? Terceira classificação é quando o numeral indica multiplicação. Aí, ele vai receber o nome de numeral multiplicativo. Por exemplo, o operário pediu o dobro do salário. A palavra que indica número aqui, no caso, é esse dobro. Vem aqui. E esse dobro, vocês sabem que é a multiplicação de dois, né? Que se refere ao dois. Só existe um número multiplicativo que corresponde ao cardinal dois e ao ordinal segundo. Não existe multiplicativo que corresponde ao um. Lembrando, quando eu multiplico um por um, dá um. Então, tem que ser a partir dos dois. Tem que ser a partir do dois, beleza? Esse dobro aqui indica a multiplicação do salário do operário. É isso que ele quer, o dobro do salário. Então, ele quer duas vezes o salário que ele ganha. Então, aqui nós temos o numeral multiplicativo. A quarta e última classificação é quando o numeral indica divisão. Divisão ou fração, que é a mesma coisa, né? Quando ele indica divisão, ele recebe o nome de numeral fracionário. Pego, por exemplo, Comeu, meia, maçã. Atenção para essa palavra meia, tudo bem? Meia não é o substantivo meio. O meio pelo qual se faz alguma coisa. Esse meio que está aqui significa metade. Quando o meio, meia, meia, meias, meias, significa metade, aí sim ele vai ser um numeral fracionário. No caso, ele comeu a metade de uma maçã, uma maçã inteira dividida pelo meio. Por isso que ele é chamado de fracionário. Temos aqui o numeral fracionário, porque indica metade. Cuidado com essa palavra meio. Nem sempre ela vai ser o numeral. Só quando significa metade. Bom, algumas pessoas têm dúvida em identificar quando a palavra um ou uma, por exemplo, é um artigo ou um numeral. Você que não viu aula de artigo, procure o vídeo, tá? Sobre artigo. Vamos fazer essa diferença agora. Um artigo, o artigo indefinido, no caso, ele aparece antes de substantivo. Ele indetermina ou indefine o substantivo. Quer dizer, pode ser um substantivo qualquer. Um ou uma como numeral, ele se refere à quantidade daquele substantivo. Ele quantifica o substantivo. Ok? Olha só o exemplo. Tem um diálogo aqui entre A e B. A pessoa A diz Quantas flores você ganhou? Aí a pessoa B responde Ganhei uma. Esse uma indica que ganhou uma flor qualquer Ou a quantidade de flor que você ganhou? Como é que eu vou saber que a pessoa ganhou? Como é que eu vou saber disso? Eu vou saber disso por causa do Quantas. Se eu pergunto Quantas, eu estou querendo saber a quantidade de flores. Então, esse uma só pode ser numeral. Que numeral vai ser esse? Cardinal, obviamente, já que indica, como nós vimos, quantidade. Certo? Aí a pessoa A pergunta de novo Que flor era? E a pessoa B responde Era uma sempre viva. O que vai ser esse uma? Artigo ou numeral? Se a pessoa A pergunta Que flor era? Ela não quer mais saber a quantidade. Ela quer saber o tipo de flor. Então, quando diz Era uma sempre viva? Reparem que esse uma Está vindo antes do substantivo E está ainda terminando o substantivo. Quer dizer, qualquer uma sempre viva. Não importa. Qualquer uma. Ele determina, indetermina esse substantivo. Então, esse uma que está aqui Vai ser um artigo indefinido. Como é que eu provo que esse é um artigo indefinido? Troque a sempre viva por uma palavra masculina. Supondo que não esteja se tratando de flor. Essa pergunta é Que carro era? Aí você diz Era um celta. Quando eu digo Era um celta Isso não vai indicar a quantidade. Isso vai indicar que era um celta qualquer. Se é um celta qualquer É a mesma coisa que uma sempre viva qualquer. Então, se eu troco uma por um um E dá essa ideia de indeterminação Isso é um artigo. Tá bom? Aqui já não se refere a quantidade Como aqui em cima. Supondo, novamente, que a pessoa A diga Ah, uma sempre viva Mas por que só uma? Esse primeiro uma aqui Quer dizer Ah, uma sempre viva Mas sempre viva qualquer Podia ser qualquer outra coisa. Então, o que é esse primeiro uma? Vai ser, claro, um artigo. E esse segundo uma? Mas por que só uma? Quer dizer Por que não duas? Aí vai indicar a quantidade. Se indica a quantidade Vai ser numeral. Tudo bem?